Nós estamos abrindo esse que é o segundo bloco da nossa cobertura do lançamento da sexta edição do anuário Clube Design, o melhor do design do litoral paulista, reunindo os principais profissionais, as principais lojas, numa noite efervescente, com muita animação, com muita descontração, aqui no Museu Pelé em Santos. Vamos ver! Com a André agora no lançamento do livro da Irene, e aí a André falou com a minha, olha Pedro, eu sempre usei a André Abaixo, não é como eu estou usando André Abaixo com a Marinha, tá bom? Aí hoje a André Abaixo com a Marinha, só de falar teu nome acaba a entrevista! A menina que não anotou! Ô André, vocês estavam aqui comentando a respeito das viagens que vocês já realizaram juntas, né? Essa parceria que a gente comentava, né? Entre vocês duas, a nossa saudosa Irene, que não tem como não falar dela, é uma coisa que vem de longa data e que se fortaleceu muito ao longo do tempo, né? Bom, na verdade, Pedro, eu e a Karina, eu conheço a Karina desde que ela era uma criança, né? Ela é uma profissional, né? Não tem como, não é, porque é minha amiga. Ela começou com a chancela da Irene, a Irene não dava mole pra quem não tinha competência, né? Eu tive a melhor escola, eu tive a melhor escola. E olha, o que a Cidade de Santos cresceu em termos de... nessa área de arquitetura, nessa área de ambientação de interiores, foi um absurdo, né? Karina, a gente estava comentando aqui que hoje a gente observa muitos jovens e falam, ah, eu quero ser arquiteta. É uma coisa que vocês desbravaram, né, Karina? Eu acho que a arquitetura de interiores é um viés da arquitetura mais próximo da gente, é a sua casa ali, reflete diretamente na sua vida. É quase que a sua roupa mesmo, né, Karina? Sim, é uma extensão. Por falar em roupa e por falar em extensão, a Karina foi quem vestiu aqui o Museu Pelé mais recentemente, né? É verdade. Fala pra mim sobre o projeto. Foi o projeto da sala pessoal do Pelé, no andar superior. Era uma coisa que já haviam prometido pra ele desde a inauguração. E o seu Pepe Astute me convidou pra fazer o projeto, porque eles são muito amigos. Falou, Karina, eu quero que você faça, quero meu amigo feliz, nós vamos fazer uma surpresa pra ele. E aí a gente desenvolveu isso e foi muito gratificante, porque ele veio na inauguração e ficou muito feliz. E aí eu cheguei pertinho dele e falei assim, só quero saber uma coisa, você gostou? Ele falou, eu não gostei, tá muito melhor do que eu imaginava. Que legal, né? Tem o caixote de engraxate dele. Eu pedi pra tirar aqui, coloquei, eu pedi. Estamos colocando lá. Quando eu vim visitar e conhecer pra fazer o projeto, eu andei, já tinha vindo uma vez, eu falei, isso aqui é um símbolo muito especial. Porque eu vejo assim, olha de onde ele saiu, onde ele chegou. Não existe limite. A gente se impõe os limites. Andréia, como é que vocês fazem? Porque assim, o crescimento evidentemente promove aí a necessidade de aquisição de novos colaboradores. Como é que vocês fazem o treinamento quando vocês precisam aumentar a equipe, Andréia? Eu acho assim, Pedro, não existe dificuldade. Quando a pessoa quer trabalhar, que é o que vocês comentaram da caixa de engraxate, todo o trabalho é digno. Tem tudo a ver, né? É, assim, todo o trabalho é digno. E promove crescimento, né? Exatamente. Se a pessoa se esmerar naquilo que ela faz. Então, a pergunta que eu faço, você quer trabalhar? Porque assim, se quiser trabalhar, se quiser ser um profissional talentoso, reconhecido, pode ficar. Nossa, desde o russo da Casa Marmo é a nossa Juliana Bardi aqui do meu lado. As duas curtindo essa noite de celebração aqui, lançamento do anuário. Que gostoso, né, Juliana? A gente chegar no final do ano num momento tão positivo, de uma atmosfera tão otimista, né? Olha, é um ano bom, viu? É isso que eu acho que é mais bacana, né? Eu tô falando isso porque a gente não esperava que 2018 terminasse assim, né? Eu não esperava. Eu acho que o ano passado foi um ano bem difícil pra todo mundo. E esse ano eu acho que todo mundo tá com ânimo, tá com gás pra começar. E se Deus quiser, a gente vai virar esse jogo, né? É, que legal. E, Desey, a gente tava comentando a respeito disso, né? O Clube Design, ele, de uma certa forma, patenteou a qualidade das lojas, né? Ele trouxe pro profissional, pro consumidor final também, uma segurança maior, de saber que o Clube Design é uma loja que tem qualidade, que tem compromisso, comprometimento com o cliente. Isso também foi de grande valia pro mercado, né? Com certeza. O Clube Design, ele une as melhores lojas da Baixada, né? É incrível. E, assim, a parceria que a gente tem com os arquitetos é uma via de mão dupla, né? Eles trazem os clientes, a gente também dá todo o suporte e trabalha junto pra sempre o cliente que tá satisfeito no final. E uma outra grande vantagem dessa integração entre lojas que o Clube Design proporciona é exatamente o teu trabalho, principalmente, tem muito disso, né? Você poder falar, por exemplo, com o fornecedor, que onde o arquiteto especificou a geladeira, o fogão pra fazer o vão do tamanho correto, né? Quer dizer, se o cliente fizer isso sem o profissional, dificilmente ele vai conseguir administrar isso, né? É, com certeza. É um trabalho em parceria, né? É total parceria. O arquiteto, ele tem todo o estudo pra fazer esses dimensionamentos, mas a marmoraria também tem que trabalhar muito junto com o móvel. Com o móvel, com o fornecedor de eletrométicos. Exato, exato. E quer que eu conte um segredo pra vocês aqui, que eu vou descortinar um pouco dos bastidores da vida dos arquitetos e dos lojistas. Tem muitas vezes que alguma coisa, teve algum percalço na obra, na execução da obra, mas lojista e arquiteto se entendem tão bem que eles conseguem corrigir sem que o cliente perceba ou se aborreça com isso. Porque obra não tem jeito, né? Você sabe que às vezes chega cliente no escritório e fala assim, mas com esse fornecedor eu não vou ter problema? Eu falo assim, olha, você vai ter problema, porque obra é ter problema. Mas eu sei que esse fornecedor, eu vou ter o respaldo dele e ele vai resolver o seu problema. Eu e ele vamos resolver. Então, mesmo que você tenha um problema, esse fornecedor vai te dar um suporte pra isso. E isso é mais importante. Exato. E preservar o cliente, né? Porque o cliente contrata o fornecedor, como ele contrata um advogado, como ele tem lá o médico da família, que é pra não se preocupar com aquela área, né? Então, lojista e profissional acabam juntos, né? Resolvendo os problemas. Deixa eu te fazer uma pergunta difícil. Até quando se pode encomendar pedras sob medida? Quando eu falo até quando no final do ano agora? Aí eu já abro o espaço pra Juliana. Porque eu liguei hoje pro Alex. A gente tá bem corrido agora no final de ano. Porque todo mundo quer antes do Natal, aquela coisa. Passa o ano inteiro pra fechar, pra fazer. Chega no praudão, não quer pra ontem, né? Chega no praudão, não quer pra ontem, né? Mas, assim, tem que ver o que é humanamente possível. A gente faz o que é humanamente possível. Quando a gente dá um prazo, a gente cumpre o prazo. Isso é fato. Você consegue, Juliana, convencer alguns clientes que de repente te contrataram em outubro, setembro, e a obra é muito grande, num prazo curto? Você consegue, em alguns casos, convencer? Vamos deixar pra janeiro. Não, mas esse case que você tá falando aconteceu exatamente hoje. Olha, jornalista dá sorte, né? Porque é uma obra que eu vou fazer entre o Natal e o Ano Novo, uma clínica em São Paulo. E eu falei pro Alex, você consegue me atender? Eu quero você lá, porque eu sei que ele não vai furar comigo. Porque eu sei que eles falaram que vão me entregar. Ele falou, Juliana, me passa o seu cronograma e eu vou ver se eu consigo te atender. Então, assim, ele nem me disse não imediatamente. Vai fazer um estudo, né? Mas ele também não me disse sim ainda. Então, amanhã que eu vou saber disso. Cláudia Viana e o nosso Alid Abduni estão aqui, né? Nessa noite de celebração, de integração, de congraçamento, lançamento do anuário. O Alid já tá com o seu anuário na mão. Cláudia, você tá me dizendo que os teus clientes mais antigos estão nessa edição, né? Estão nessa edição e tiveram hoje aqui, estão aqui hoje prestigiando o evento, prestigiando. E melhor, com os tapetes da Caioa, né? Faz tempo, mas tá lá o tapete. Tapete se perdeu na Caioa. Prova maior da qualidade do produto, né? Com certeza. Então, a gente fica muito feliz de estar no livro do Clube Design. Estou com 12 páginas, com muita parceria aqui com o meu amigo, né? E o livro se tornou uma referência dentro da região. Você sabia que esse livro é feito pra durar pelo menos 100 anos, né? Esse aqui é um exemplar histórico, né? Todos os anuários do Clube Design, desde o começo, eles são feitos pra durar pelo menos 100 anos. E, inclusive, ele tava comentando aqui, que ele acaba, pela encadenação, caprichada, diagramação, ele acaba se tornando também um objeto de decoração, né? Pra ficar exposto, né, Olívio? Com certeza. Ele é um item colecionável, né? É, é aquele livro bonito que você coloca na mesa de centro da sua sala de estar. É uma referência, como eu disse. Claudinha, me diga uma coisa. Você pegou, começou a especificar Caioa, quando ainda eram os pais do Alidi, sua filha que é do Nazara, ou já começou com o Alidi? Não. Quando eram os pais do Alidi, eu nem sonhava fazer arquitetura, ainda tava relembrando. E minha mãe gostava de decorar a casa, fazer cortina, tudo. Então, eu ia onde? Na Caioa, lá na cidade, na Senador Feijó. E o Alidi pegou todo esse DNA, né, na família de negócio, comércio, e faz um atendimento que é carinha para os nossos clientes e os profissionais também. E a gente pode traduzir isso com bom atendimento, uma boa qualidade de produto, o que dá uma garantia muito grande ao nosso trabalho. Que legal, olha. Deixa eu colocar um pouquinho mais no ar aí as peças que estão expostas hoje. Foram desenhadas pelos arquitetos e designers da região e executadas pelos alunos, né, da Ecofábrica Criativa. O ano passado nós tivemos uma satisfação muito grande que a Ecofábrica ganhou um prêmio internacional, o IFE, né, e levou o Santos para o mundo, né, Alidi? É isso aí. Foi reconhecido nesse prêmio internacional de design e Santos conquistou também, né, paralelamente a isso, a sede da Design 2020. É, 2020 o Alnesco vai fazer aqui. Justamente, 2020 promete, né. E é isso aí, o clube está melhorando, né, e aumentando o nome de Santos para o mundo. E a iniciativa, só para a gente concluir, Claudio, a iniciativa do clube design, né, de reunir lojistas com o nome da Caioa, SCA, o Seu Guido, o Bom Tempo, enfim, tantas outras lojas que se uniram, né, e que fortaleceram o mercado para vocês e para eles, né. É um facilitador para nós, profissionais, uma tranquilidade para o cliente. Eu costumo dizer, é um ISO tanto para o profissional quanto para o lojista e você tem que ter uma qualidade, tipo um selo de qualidade, para continuar permanecendo dentro do grupo do clube design, porque é muito bom isso. Olha só que satisfação, entrevistar o presente da arquitetura e o futuro da arquitetura, quem sabe, né. Hoje eu vou ter o prazer de conversar com a Laila Ferreira, com a Olivia Ferreira Soares, que é filhota dela, que é a nossa Lola, a SAF da Alhambra. Ela vai seguir os passos? Já deu alguma demonstração nesse sentido, Lola? Olha, eles falam que vão. Tanto ela quanto o Gabriel, eles falam que vão ser arquiteto. Os dois? É. Vê a mãe feliz, trabalhando, sempre bonita, sempre jovem, né. Aí fica fácil, né, Lola? Faz três brinquedotecas que as crianças querem fazer também, né, Lola? Vou adorar, né. Nós estamos, Lola, num processo nessas últimas semanas que quando a gente começou 2018, que todo mundo sabia que ia ser um ano difícil, a gente não imaginava que ia chegar no final do ano com tanta festa, graças a Deus, né, a economia se recuperou, a gente está tendo grandes celebrações, né. Ah, é uma delícia, né, celebrar, né, a conquista, a realização, esse anuário lindo, né, com grandes profissionais, é uma delícia. Olivia, fala comigo um pouquinho, porque a Lola já está te abraçando aqui, porque a Lola já falou assim, ó, quando ela for arquiteta, já tem que ir na Alhambra lá, especificar. Você passeia muito com a mãe, qual é a parte que você mais gosta do trabalho da mãe? Eu gosto, é, quando a gente vai, tipo, na Arquidecora, eu gostava de ir. É a Santos Arquidecora? É, ela gosta de ir nas mostras, que aí ela aproveita mais. Te dá satisfação saber que os teus filhos querem trilhar o teu caminho, Gabriel e a Olivia? E o pai, não fica ciumento? Não, não fica, ele gosta também. Eu acho que o fato deles falarem que vão ser arquitetos, eu acho que é um reconhecimento do meu trabalho. Mesmo que eles não façam arquitetura, é que eles admiram o teu trabalho, né? E eu estava comentando, Laila e Lola, com a Olivia, com a Cláudia Viana, porque assim, eu acho que a chegada de novos profissionais no mercado, recém-formados, querendo atuar na área de interiores, é um estímulo também para que o profissional que já está estabelecido não se acomode, né, Laila? Porque se não falar, está tudo muito bom, os clientes são todos nossos e tal. Tem que chegar a gente para todo mundo vir para frente, né? É, então, acho que o mercado de design, de arquitetura, é um mercado que está sempre em movimento, né? Então, não dá para parar, ninguém pode parar. Então, você vê que mesmo os que estão aí já há mais tempo, eles vão dando uma renovada, eles vão dando... A gente tem muita informação, a gente busca muita informação. O clube é um canal de informação para a gente também, porque tem as viagens, tem os cursos. Então, a gente está sempre aí vendo o que está acontecendo de novo. Tanto os que estão entrando, quanto os que já estão há mais tempo. E a gente vai se renovando, acho que faz parte. Lola, você foi uma das pioneiras, né, que começou o trabalho. A Lembra entrou no Clube Design, quando o Clube Design iniciou suas atividades. Você sempre foi muito atuante no Clube Design, você sempre comenta a respeito das tuas opiniões, gestões, da tua presença nas reuniões. E a gente vê que, cada vez mais, o clube virou um selo de qualidade, né? As lojas têm orgulho de dizer que fazem parte do clube, né? Eu acho que o clube, ele agregou muito, né, para nós lojistas. Mesmo que a Lembra tenha uma tradição de 36 anos, mas agrega, porque agrega cultura, agrega... Reconhecimento. Exatamente. Exatamente. Então, assim, tudo é muito bem pensado. Então, acho que fica sempre muito melhor. Você imaginava, Lola, quando começou o Clube Design, que ia atingir esse patamar, levando os profissionais... Pô, já foram para Lisboa, já foram para Londres, já foram para Milão, então nem se fala. Esse ano para o México, Anuário, várias palestras, parceria com o Fundo Social. O clube ganhou um corpo, uma força, né, Lola? Ah, o clube é sério, né, e tem lojistas sérios. Então, assim, a tendência é só crescimento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho